Fiz padronas a mulher em paixão, de desejo e sedução Fiz padronas a mulher em paixão Fiz padronas a mulher em paixão Major Marcelo Colete e Belbor do Ricão Oito pontos no percurso no tempo de 114,39 Penalizado em 11 pontos por estar acima da parte do tempo Totaliza 19 pontos Preparar Xeliz, Cepel e Gresgo Fiz padronas a mulher em paixão Fiz padronas a mulher em paixão Fiz padronas a mulher em paixão